Abertura O Dia Internacional da Mulher deve-se a uma luta forte das sufragistas americanas e das mulheres russas que no fim do século XIX, início do século XX, trabalharam arduamente, manifestaram-se, foram agredidas, foram maltratadas, para que a mulher tivesse direito a uma política séria e vantajosa, ao direito de voto, à igualdade nos seus ordenados, à igualdade em casa. Portanto, eu acho que um país como o nosso, onde foi feito um estudo, a nível mundial, e no trabalho, na desigualdade e nos desacertos em casa entre homens e mulheres, é triste percebermos que Portugal fica no terceiro lugar a contar de fim. Pior do que as mulheres portuguesas, só as mexicanas e as turcas. Podemos esperar uma boa conversa, uma partilha de experiências vividas na primeira pessoa, quer as minhas, quer as da Rita, provavelmente também da Maria. E pronto, acho que vamos ter aqui uma tortulha, uma noite muito agradável, com experiências muito positivas, que nos fazem olhar para o futuro, para as soluções, para os objetivos e para as coisas que nós gostamos. Sabemos, ao fim e ao cabo, como é que nós queremos que a nossa vida seja, como é que os nossos sonhos se tornem realidade, como é que nós fazemos, e que se calhar cada uma com a sua experiência, mas acho que vai ser uma conversa muito agradável. Este livro fala essencialmente de mim e da minha vivência com a paralisia cerebral, e também quis dar o meu exemplo, enquanto portada paralisia cerebral, e de certa forma também mostrar às outras pessoas que, apesar da deficiência, sou uma pessoa normal, uma rapariga igual a todas as outras raparigas da minha idade, e foi um bocado essa mensagem que eu quis passar. O presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Vítor Mendes, salientou que, embora o Dia da Mulher seja todos os dias, o município não podia deixar de assinalar esta data. Sou daqueles que efetivamente defendo que os dias devem ser todos os dias, e portanto os dias internacionais da mulher devem ser efetivamente todos os dias. Mas o que é facto é que ainda há muitas situações no mundo em que, infelizmente, ainda há uma discriminação negativa relativamente às mulheres. Esse é o objetivo essencial das comemorações do Dia Internacional da Mulher em todo o mundo. E nós procurávamos hoje em Ponte Lima ter aqui um conjunto de três mulheres líderes, duas são efetivamente residentes em Ponte Lima, uma outra não é de Ponte Lima, mas é realmente também uma jovem com espírito de liderança forte, tendo em conta as dificuldades que tem atravessado na sua vida, mas que ela tem tido uma enorme resiliência para poder contornar essas mesmas dificuldades. Portanto, são três exemplos de três mulheres que naturalmente irão despertar a atenção de outras mulheres, também dos homens que aqui estão nesta sessão, e, no fundo, é o contributo do município de Ponte Lima para a comemoração deste Dia Internacional da Mulher. O Auditório Rio Lima registrou casa cheia numa noite que foi ainda animada pelo Grupo Conexo. O Auditório Rio Lima registrou casa cheia numa noite que foi ainda de Ponte Lima para a comemoração deste Dia Internacional da Mulher.